Miguel Vicente lamenta a postura de Bárbara e ela está a vir contra mim? Miguel Vicente e Bárbara Parade têm protagonizado vários arrufos nos últimos dias na casa do Big Brother. À conta disto, o Algarvio perdeu alguma popularidade na reta final do programa e já foi ultrapassado pela namorada no ranking semanal, aqui. No confessionário, Miguel Vicente desabafou. Eu estou triste porque é muito cansaço já. Eu gosto da miúda, curto mesmo dela, sinto que eles lhe estão a dar força. Ela está a vir contra mim e eu não era capaz de fazer isso. Não duvido que ela goste de mim. Mas eu não fazia isso, acrescentou. Vê aqui o vídeo. Vê aqui o vídeo. Vê aqui o vídeo.